Olá, meu nome é Tayron Deky e vou estar em São Vicente, fotografando no H2Bit. E pra você que quer registrar sua apresentação e performance no H2Bit, é simples. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição com o formulário, pra que você possa cadastrar seus dados e seu e-mail. Cada pessoa pagará o valor de R$ 30,00 por foto e R$ 30,00 por vídeo. Se a pessoa caso queira foto e vídeo, sairá o valor de R$ 50,00 por pessoa. E se você é uma pessoa ansiosa e que gosta das coisas da hora, então basta levar um pendrive ou o seu celular com cabo USB pra poder passar as fotos no dia do festival. Eu estarei fotografando e terá outra pessoa poder fazer caminhamento das fotos e fazer entendimento. Bom, então é isso. Já que me conheceu, agora basta você conhecer o meu trabalho. Vou deixar o link na descrição do meu portfólio e no meu site. Caso vocês queiram contactar pra tirar alguma dúvida, fique à vontade. Até mais! Tchau! 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 Tchau!